Oi pessoal, vamos lá que a gente vai acompanhar, a gente vai dar uma olhada ali no catavento e nos pés de manga, como que estão. Dessa vez nós viemos pela estrada, não sei se vocês vão lembrar que da outra vez nós tivemos aqui e viemos por dentro, mas estava muito mais quente. Vamos dar uma olhada primeiro na manga, ver se dá pra gente ir lá, né? Vamos ver se vai ter abertura aqui. O trator passou aqui também, deixou tudo bem limpinho. Isso aqui estava bem alto de mato. Acho que vai dar que passar por aqui, né? Por aqui vai ser melhor. Por aqui é melhor? Ou não? Mas tem caminho pra lá? Nem lembrava. A tarde hoje está maravilhosa, gente. Está muito boa. A gente estava ali agora na sede, comemos uma comidinha boa, comemos uma macaxeira manteiga com farofa, carne de sol. Nossa, como estava gostoso. Aí descansamos o almoço, né? Aí viemos andar um bocadinho. Acho que está sem passagem ali. Não sei se é algum calor. Como eu passei ali na rua e tinha uma mangueira que estava cheia de fruta, queria dar uma olhada se essa aqui também está. Aqui tinha umas palmas, eu até comentei com vocês, né? Estava dando muita coxonilha, aí a Mater mandou tirar tudo. Pra praga acabar, o tio falou que a Mater mandou tirar tudo. Agora tem que esperar por um tempo, pra ver se dá pra apontar novamente. Está aberto aqui, né? Tem um caminhozinho aqui. e olhar bem pro chão, né? Porque aqui não passa muita gente, não. Nem o gado passa muito aqui, né? Então a gente fica de olho por causa de cobra, né? Ih, não tem não, ó. Está começando a dar ainda fruto. Tamaninho da manga. Tamaninho. É que a outra estava com uma mangueira com esfrutona grande. Da outra vez que a gente veio aqui, estava cheio de fruto grande. Só não estava amarelo, maduro, né? Estava verde. Está atrasado, não está? Ai, que mangueirinha, que sombrinha boa, gente. Olha que delícia. É, né? E é. Olha que sombra boa. Olha aqui embaixo, vem aqui embaixo. Olha que delícia. Ai, que delícia. Ventinho bom. Se capinar aqui, né? Deixar tudo limpinho, né? Pra sentar, pra fazer uma comidinha aqui, deve ser gostoso. Sentar aqui pra comer. Tomar uma água geladinha. E esse é bom. Deixa eu ver essa outra. Tem uma vaca com bezerrinho ali, né? Eu tinha visto. Essa aqui está com fruto um pouquinho maior, mas também está bem pequenininho. Ó. Mostra aqui pro pessoal de pertinho. Ó. Está pequeno também, ó. O tamanho da minha mão é muito bonitinho. Menininho. Isso aqui é um pézinho de caju. Sem cajuzinho também tem nada. Tadinho do bezerrinho. Não tem medo não, neném. Vou te machucar não. Está assustado ele. Ó. Pra quem não sabe, esse carrinho aqui, ó. Eu não vou pegar não, que deve estar ruim aqui pra tirar. Mas é carrinho pra arar. Está sem roda, não está, pai? Aí bota... Tadinho, está assustado, Tadinho. É só na frente. Bota uma roda só na frente. Isso aqui vai arando. Você vai puxando assim. Na verdade, você vai pra frente, né? Não vai de costas. Igual eu estou fazendo assim, não. Você vai puxando assim, ó. Ó, está vendo? Vai abrindo. Caminho. Aí eu vou parar de fazer barulho por causa do bezerrinho. Ele está assustado, Tadinho. Então vai acabar se machucando. Ele está assustado. Deixa eu ir pra cá, Tadinho. Não vai que ele está amarrado. Se ele não tivesse amarrado, nem tanto. Mas ele está amarrado, vai se assustar, Tadinho. Pode se machucar mesmo. Eu nem vi que ele estava assustado assim por causa do barulho. Tadinho. Olha como é que está seco pra lá, pessoal. Está bem seco pra lá, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra pessoal ver. Tadinho, que bonitinho. Esse pequenininho ali que está com medo, gente. Tadinho. Olha aqui como é que está seco, ó. Lá pra trás. Estão vendo? Está bem seco. Aqui já não é tão seco por conta do catavento, né? A gente vai lá mostrar pra vocês o catavento. Calanguinho passando ali. Foi com trilha. Foi ali, né? Que a gente veio. Vamos procurar aqui. Por cima, né? Tchau. 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 Muito bom, né? Muito bom esse vento. Aqui passa um riozinho, gente. Intermitente, né? Ou seja, só em período de chuva mesmo. Seca, ele seca. Passa um riozinho ali. Aí, essa caixa d'água aqui... Ah, um riozinho lá passando correndo. Essa caixa d'água aqui... Passou um riozinho ali correndo agora. Essa caixa d'água, o... É que pega pelo catavento. Daí, o rapaz vem com um trator aqui e bota numa outra caixa d'água portátil. Aí, utiliza. Pra molhar a plantação, pra... É... Tratar dos animais, né? E também, às vezes, pra botar dentro da casa. Mas da casa, é um outro catavento. Mas é utilizado pros bichos, especialmente pra vegetação. Por isso que aqui também tá tudo tão verdinho, mais úmido. É por conta do... Do catavento também, entendeu? Porque senão estaria naquela seca toda que eu mostrei pra vocês. Como tá... É... No outro canto. Porque não tem catavento. Aí não tem água, né? Mas esse aqui... Movido através do vento. Acho que não dá pra ir pra lá, não, né? Queria ir pra lá pra mostrar pro pessoal a ponte, mas acho que não tá, não. Tô até com um pouco de água aqui. Mas ali... Deixa eu abrir aqui pra eles verem. Do outro lado também. Ó, gente. Como é que sai a água? A água limpinha. Maravilhosa essa água. Fresquinha. Ai, tá tomando um banho aqui. Delícia. Maravilhosa. Aí tem outras... Outras... É... Torneiras dessas ali, né? Deixa eu ver até onde eu consigo vir aqui. Deixa eu levar o telefone que eu vou mostrar lá pra eles. Deixa eu ir com cuidado aqui. A câmera fica melhor que ela mostra tudo. Deixa eu ver até onde dá pra eu andar aqui. É, eu tô olhando pro chão. Eles vão junto comigo. Oi? Ih, é verdade. Tá vazando. Cuida, olha aí. Por aqui é melhor, ó. Não, mas eu vou vir aqui, ó. Não vou mostrar ali o catavento, não. Eu quero vir na ponte. Acho que não vai dar pra chegar até lá. Porque tá com muito mato, tem medo de ter cobra. Tem medo de ter cobra. Não vou falar não, que tá com muita folha, gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá pra vocês verem bem, né? Junto comigo. Aqui passa a estrada. Não sei se deu pra vocês ouvirem aquele caminhão. Deu pra filmar, né? Mas barulhão. Fui até medo. Não sei se deu pra vocês. Tchau. E aí Vai passar um carro ou uma moto aqui agora. Passou. Isso aqui é uma rosa. Uma rosa seda desfeita. Chequinha. Isso aqui por dentro é muito legal, gente. Quando isso aqui fica cheio de... Quando ela fica madura... Porque essa aqui secou, né? Quando ela fica madura, ela fica igual umas plumas. Acho que eu já gravei aqui no canal. Igual uma pluma assim, voando, né? Que é aquela dispersão alada. Então é como se a semente voasse. Não que ela voe. É, ela voa, né? Voa. Ela é levada pelo vento. Tá perdido aí, neném? O que você tá fazendo aí perdido aí? Esse cachorro roda tudo. Eu falei com... Eu tava falando aqui que tem cachorro que tem adaptação pra isso, né? Porque os que não são adaptados, obviamente que morrem, né? Porque todo cachorro que é da caatinga é que se dá bem, né? Que tem adaptação. Que não tem, literalmente ele morre. Eu tenho um cachorro caramelo, gente. Que pense num cachorro fresco, né, pai? Fresco, fresco. Ele é dominante e tudo mais. Mas ele não tolera nada. Não tolera nada. Passa mal se comer carne. Passa mal se comer frango. Tadinho. Elezinha todo sensívelzinho. Aí eu falei, meu Deus, se ele fosse... Se ele fosse... Não, pode falar. Tá no microfone. O quê? Ah, não. Vou ver. Vou falar. Aí ele... Eu falei, olha, se meu cachorro vivesse aqui... Acho que ele não fica vivo um dia. Ele não fica vivo um dia aqui. Uma semana é impossível. Mas ele não fica vivo um dia, coitado. Ele não dá conta disso, não. Ele fica desesperado. O que você falou do mato? Ah, esse mato aqui que corta, né? Pros animais. Essa parte aqui... Essa parte aqui onde é a parte da fazenda de plantas, coisas pra dar pros animais. Aí vai crescendo, vai cortando. Sempre perto do catavento, né? Que aí joga lá no outro catavento, que eu já chamei pra vocês várias vezes. É a mesma questão. Cresce o mato, corta pra dar o capim pros animais. Aí depois ele vai crescendo novamente. Às vezes tem até que dar. Ou vender porque teve um ano aí que teve... Foi esse ano, não foi? Que teve que dar? Foi esse ano mesmo. Mas foi muita fartura. Que não deu pros bichos. Aí acabou dando capim. Porque realmente tava ficando ruim já. E de tanta fartura que tinha. Foi uma benção mesmo. Aí vai cortando e depois vai crescendo mais. E aí é uma maneira de você produzir o próprio alimento pro gado, né? Que é muito bom. Não só uma questão econômica, né? Economicamente acaba sendo mais viável. Mas também até pra segurança pro animal. De você saber o que você tá lidando, né? O que você tá dando. A qualidade do volumoso que você tá dando pros bichos também é muito bom. Dá um zoom aqui com calma na paisagem pra vocês verem. A gente vai filmando, aí o que que acontece? Eu filmo às vezes rápido, né? Porque a gente que tá vivendo a paisagem, acha que tá filmando lentamente. Mas às vezes a gente tá filmando rápido demais. Aí depois que eu vou me dar conta, quando eu vou assistir os vídeos que eu gravei pra vocês, eu falei, poxa, eu podia ter filmado mais lento. Podia ter mostrado mais detalhes. Aí eu tô agora lembrando de fazer isso nos vídeos pra vocês. Até porque tudo isso é documento, né, gente? Eu sempre tenho muitas fotos, eu tenho muita foto de passeio, de viagem. Muita foto bonita, sabe? E eu sempre perdia muito elas. Porque o computador dava problema, porque eu perdi o telefone. Às vezes era... Uma vez que eu fui encurtada aí, eu não tinha feito o backup das imagens. Eu perdi cada foto linda. Cada foto, assim, relíquia mesmo de família. Aí eu falei, não, agora, agora, toda a vida eu vou revelar fotos. Sempre. Aí eu fui e mandei revelar mais de mil fotos. Revelei um monte, umas fotos boas, sabe? E não mandei revelar pela internet, não. Eu mandei algumas revelar pela internet, mas não ficaram boas, gente. Se vocês quiserem uma dica aí, né, quiserem uma dica. Se for revelar fotos, não revela pela internet, não. Porque, assim, pode até aparentemente ser mais barato. Só que a qualidade... Bem, pra quem gosta de uma imagem com boa resolução, percebe uma diferença absurda na imagem. Não dura nada. É resolução horrível. Papel choxado, fraco, fino. Aí eu fui e mandei revelar numa gráfica que tem na minha cidade. Na minha cidade, eu paguei 80 centavos cada foto, né? Cada foto revelada, 10 por 15, 83 centavos. Porque eu revelei muitas, né? Aí por isso que saiu mais em conta. Mas valeu muito a pena, porque o papel foi da Fuji. A revelação, assim, igual aquelas fotos antigas mesmo, foi muito bom. Então uma dica aí, liga pra alguma gráfica que vocês conheçam. Pergunta, revelação. Ou se vocês tiverem algum amigo fotógrafo, o amigo fotógrafo sempre conhece, né? Eu peguei essa dica com... Não foi nem com o meu amigo. O meu amigo fotógrafo, ele me deu uma dica. Eu liguei pra uma empresa, só que tava até mais cara do que essa. Aí eu peguei a dica com uma gráfica que ela revela pouca foto. Mas ela faz gráfica coisa boa mesmo, assim. Faz totem, receituário, essas coisas assim. Eles falaram, olha, vai nessa outra gráfica que vai ser melhor pro que você quer e tudo mais. Aí eu fui e fiz isso. Aí revelei. E não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu tô com cada foto linda lá em casa guardada, sabe? E é importante, né? Porque você ver uma fotografia no celular ou no computador não é igual você ver na mão. Aí foi muito bom. Na primeira vez, claro, que eu senti um pouco no valor, né? Mas ainda assim valeu muito a pena. Porque agora eu não tenho mais preocupação, né? Não perco mais a imagem. Não deixo mais imagem sem revelar não, gente. É perda de tempo. Porque são coisas que você não consegue recuperar mais, né? Se você perder, você não recupera nunca mais. Então agora eu revelo por isso. Ah, aquela Julietazinha. Eu dei até comidinha pra ela, tadinha, que ela tava lá. Roda tudo, ela sai com o churrinho ali. Eu chamo ela de Julieta. Não sei nem se o nome dela é Julieta, mas toda vez que eu venho aqui, ela tá aqui, por aqui por perto. Ela é uma mozinha, ela tadinha, uma grelinha. Uma outra observação. Quando eu vim aqui, primeira vez que eu filmei ela pro canal, não lembro nem qual foi o ano, mas tem pouco tempo, tá? Deve ter uns, sei lá, uns três anos. Ela era novinha, dente de filhote, cachorra nova. Agora a cachorra tá com aparência de velha, porque judiada, né? Então, o pessoal fala, ai, cachorro do mato, eu vivi muito. Mentira, eu vivi nada, gente. Esses cachorros assim não duram nada. Eles não duram igual cachorro de casa, não. Eles ficam doentes. Essa cachorra, não tinha aparência de nova, essa cachorra? Ela tinha aparência, tipo assim, quando a gente vê aqui uns, menos um ano, né? Primeira vez que eu filmei ela, ela tinha aparência de animal menos de um ano. E deve ter uns três anos de filmagem. Vou ver se eu tenho o link pra mandar pra vocês. Ela foi embora, tá ali. Ai, agora, coitada, a cachorra tá judiada. Parece que ela fica rodando tudo aqui, nas redondezas. Quando tem movimentação, ela vem pra pedir comida, né, tadinha? Passando fome. Já desde cria. Mas, assim, tá com cara de cachorra velha. Característica toda de cachorra mais adulta. E ela é nova ainda. Mas por quê? Vida sofrida, né? Toma remédio, contra carrapato, o que tem demais. Aí fica com a doença do carrapato. Que é uma outra característica, né? Pra quem não sabe, tem muitos e muitos e muitos estudos que comprovam que muitos animais errantes, eles têm a doença do carrapato há anos. Eles vão se adaptando e vão ficando com elas. Alguns, obviamente, morrem logo. Mas outros combina em anos com a doença. Mas muitos anos mesmo, até o momento que vai sucumbir. Eu falo isso porque eu, como veterinária, todo cachorro que alguém adota leva pra mim da rua, que eu vou fazer os exames, avaliar, os animais estão todos com a doença do carrapato. Praticamente todos, né? Então, é uma característica que poucas pessoas sabem. Daí, esses animais acabam não vendo muito, né? Acabam morrendo mais cedo. A gente vai voltar ali agora pro carro, porque a gente vai pra um outro canto. Vamos pra aquela outra parte? Aquela outra estrada? Vai numa outra estrada ali, que é a divisa da terra? A gente veio até de carro, porque é um pouquinho mais longe. Aí a gente vai... Vai de carro pra lá. Aqui a gente veio de carro pra não perder tempo mesmo, né? Nós paramos o carro ali, ó, na porteira. Acho que até filmei pra vocês. Aí paramos o carro ali. Aí viemos andando. Olha o tempo hoje, tá maravilhoso, né? Tá ótimo. Ontem tava um sol. Isso aqui é patinha de bicho, ó. É um pássaro pequeno. É... Tava um sol maravilhoso ontem. Muito sol. Mas pra gravar vídeo não tava bom, não. Mas aí ontem também foi o final de semana. Sábado e domingo, aí tava a casa cheia. Aí a gente, né, não vai sair pra gravar vídeo, né? Aí hoje como tá mais tranquilo, dia de semana. Aí todo mundo foi pros seus afazeres, né? Pras suas casas. Então a gente aproveitou aqui pra... Pra vir pra fazenda que fica só a gente. A gente fica mais à vontade. E também consegue gravar com mais calma. Porque mal ou bem, quando tem bastante gente, tem que dar atenção, né? Por quê? Pode falar. Tô com o microfone aqui. Oi? O quê? Ah, aqui é a rosa seda. Aqui, pessoal. Essa aqui que é a rosa seda. Só que ela não tá... Ela não tá muito boa pra abrir. Ela tá seca ainda. Quando ela... Essa aqui que eu mostrei pra vocês que tava seco. Ó, quando ela abre... Porque tem um leite aqui nela. Não vou abrir, não. Quando... Ela tá com o ar dentro. Eu tô com o leite. Ela tá com o ar dentro. Aí... Quando ela ficar boa, ela vai abrir assim, ó. Aí ela abre. Aí as sementes que ficam dentro dela tem a coisa... A coisa mais linda. Porque eu não tenho nenhuma aberta aqui. Porque se eu abrir agora, tá só com seiva. Aí não tá bonito. É porque... Não sei se não tá na época. Mas ela fica a coisa mais linda. Ela abre assim e fica parecendo até um monte de algodão, assim, de pluma. Aí voa tudo. Eu tenho um vídeo dela aqui no canal, dela voando. Vou mostrar pra... Me lembra, gente? Bota no comentário aí. Você que tá assistindo esse vídeo, por gentileza. Que é capaz de eu esquecer de botar no link. Mas eu boto no comentário aqui. Aí bota o vídeo da rosa seda. É... Boa. Com as sementes aladas. Aí eu vou botar pra vocês. Porque eu tenho esse vídeo aqui pro canal. Eu já gravei. Ó, o garoba sempre verde. Ela não tem igual. Não é daqui. A bichinha não é daqui. Mas se adaptou bem demais. Como é que pode? Se adaptou muito bem. Acho que é do México. Já gravei até pra vocês um vídeo aqui sobre a algaroba. Ela é mexicana. Esse exército do México. E se adaptou muito bem aqui na Caatinga. Aqui no Brasil. Esse carro ali até que passou devagar aqui. Porque as estradas estão com tanto buraco. Pelo amor de Deus. Muito buraco. Tá um perigo essas estradas aqui do Rio Grande do Norte. Um perigo mesmo. Tá largada a estrada. As estradas tem uns buracos enormes. Ó, pra quem não sabe. Essas terras aqui. Tudo isso aqui. Agora não tem mais, né? Nem no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Muito. Mas aqui foi uma grande produtora de algodão, gente. Só que aí veio o bicudo do algodão. O bicudo do algodoeiro. É uma praga, né? E literalmente acabou com tudo. A região do Rio Grande do Norte. O Ceridó do Rio Grande do Norte. Ele era uma potência em produção de algodão. Uma potência mesmo. Produzia muito. Só que aí esse bicudo acabou, literalmente acabando com tudo. Então, tinham pessoas muito poderosas com fazendas de algodão. Aqui tinha muita fazenda de algodão. Aqui próximo também. Mas o bicudo foi... Levou tudo embora. Nada dura pra sempre. Até chegou a praga, né? Por isso que é o perigo de a gente não poder levar, ficar transitando qualquer coisa orgânica de um lugar pro outro. Seja uma planta, uma semente, de um estado pro outro. De uma região pra outra. Até de uma cidade pra outra. Justamente por isso, assim, obviamente, ter um controle, né? Porque às vezes se tiver ok um controle sanitário das sementes, tudo bem. Não tem problema. Mas daí mora o perigo de a gente ficar transitando mudinha, plantinha, essas coisas assim, porque algumas pragas vão juntas e a gente pode dizimar certas culturas ou atrapalhar não só a vegetação de uma cultura, que tem um poder econômico, né? Mas é questão econômica envolvida, mas também às vezes vegetais ou alguma coisa de natural mesmo, né? A vegetação nativa que pode ficar muito afetada em determinadas condições de presença de praga. Então aqui foi uma situação semelhante a essa. Foi uma grande potência na produção de algodão, mas por conta de uma única praga. Acabou com tudo. Acabou. Acabou. Não tem mais nada mais. Não tem nada. Aqui até tinha uns... Eu gravei pra vocês, eu acho. Até tinha uns pezinhos de algodão aqui. Todos com bicudo. Todos. Eu já filmei pra vocês. Sempre com bicudo. A gente pegava, tava lá o bicudo. Sempre. Sempre com bicudo. Acabou com tudo. Tá bom. E é isso, gente. Vou finalizando o vídeo pra vocês. Vou fazer uma outra filmagem. E em breve a gente volta com mais vídeos aqui pro canal. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Sai da estrada, menina. A cachorra tá ali, gente. Na estrada. Sai da estrada, Julieta. No meio da estrada. Sai daí. Sai. Ó, tava lá. Já voltou pra cá. Por isso que é magra desse jeito. Não para quieto. Não para quieto. Não para quieto. Não para quieto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.